Olá pessoal, bem, não vou estar aqui com grande suspanso, vocês já viram no título do vídeo do que é que vou falar aqui hoje e é de uns óculos e vou falar-vos dos novos óculos da Rudy Project, tenho para vos dizer uma coisa, isto são uns óculos, quando o ano passado, por volta de setembro de 2020, estes óculos saíram, então eu contactei logo o responsável em Portugal e disse que ele quando fizesse a encomenda para Portugal, para encomendar muito stock porque estes óculos iam rebentar, iam fazer com que toda a gente quisesse estes óculos e eu recordo-me da conversa e o Rui Guilherme da Rudy Project dizia, ah sim Luís, mas aquilo são uns óculos mais para lifestyle, não é tanto só ciclismo e eu disse, Rui, neste momento a tendência é aquela, é aqueles óculos com aquele estilo, portanto toda a gente vai querer estes óculos, é o que os ciclistas hoje em dia estão a utilizar no World Tour, é este estilo de óculos ao fim e ao cabo, mas não vos vou fazer esperar mais, vou já tirar os óculos. Música Rui Project Spin Shield, são uns óculos que, como eu vos dizia no início do vídeo, tem aquele estilo mais de outdoor, digamos assim, de um estilo de vida ativo e são uns óculos que, ao contrário de outros óculos de ciclismo da marca, da Rui Project, acabam por ser um pouco diferentes, mas também, atenção, um pouco mais baratos, ok? Porque, por exemplo, normalmente nós estamos habituados a ver aquela adaptabilidade das hastes da Rui Project, que dá para mexer aqui nas hastes, para adaptar melhor ao rosto, o Spin Shield não tem isso e também, a outra questão aqui da zona do nariz, também não tem aquela adaptabilidade aqui da zona do nariz, portanto, a acrescentar a isto também, são uns óculos nos quais não dá para trocar de lentes, ok pessoal? Mas, por exemplo, se tu quiseres uns óculos com adaptabilidade nas hastes, que dá para trocar as lentes, etc., isso são os Defender, que são os outros óculos com os quais vocês me costumam ver nos vídeos. Só que isto é um óculos racing, são uns óculos puro e duro de ciclismo e de desporto, ok? E vocês sabem que o ciclismo é uma questão também de modas e tendências e quem dita as modas e as tendências são os ciclistas no World Tour. Muitas marcas diferentes, mesmo sem ser a Rui Project e muitas equipas e muitos ciclistas, utilizam agora um look em que combinam os capacetes modernos com estes óculos mais retro e mais de estilo mais outdoor, digamos assim. Há várias marcas a fazer isso e a Rui Project seguiu a tendência. Portanto, isto com o passar dos anos começou a utilizar-se cada vez lentes maiores e esta questão das lentes maiores, portanto, só para vocês verem, aqui há uns anos, eu tinha aqui um modelo da Rui Project já com alguns anos e quem diz da Rui Project diz outras marcas, mas aqui há uns anos isto eram os óculos que se utilizavam, este era o tamanho de lentes que se utilizavam aqui há uns anos atrás, ok? Hoje em dia o que se utiliza é este tamanho de lente, ok? Lentes muito maiores que preenchem mais o rosto, protegem mais a visão e isto é um tipo de lentes bem grande, muito maior do que este que se utilizava há uns anos atrás. E eu quando vejo esta tendência de se utilizar cada vez lentes maiores, faz-me lembrar um pouco aquele filme, que para aqueles que são da minha geração, eu não sei que público é que está aí desse lado, mas para aqueles que se lembram daquele filme, aquele famoso filme com o Michael G. Fox, O Regresso ao Futuro 2, no qual, quando, é um filme de 1989, e então na altura o personagem do filme, que era o McFly, viajava para o futuro em 2015 e o seu amigo cientista, que era o Doc, utilizava no futuro, em 2015, uns óculos, que eu não sei se vocês se lembram, mas vou mostrar aí, que eram uns óculos que tapavam praticamente todo o rosto. E eu hoje em dia, quando vejo estes óculos no ciclismo, com os anos têm sido esta a tendência, lentes cada vez maiores, faz-me lembrar um pouco esse filme e os óculos que Doc utilizava, supostamente, em 2015. Que, entretanto, já passou 2015, não é? Portanto, desculpem só aqui esta parte e esta brincadeira, mas esta tendência faz-me sempre lembrar esse filme e aqueles óculos do Doc. Entretanto, já tive a oportunidade de experimentar os óculos na rua, e a verdade é que a grande vantagem que eu senti com estes óculos é que, apesar de terem este aspecto assim retro e um pouco menos desportivo do que outros óculos de ciclismo, eles adaptam-se muito bem à cara. Outra coisa que gostei também é que não escorregam da cara, quando estamos em esforço, com suor, etc. E temos uma visão panorâmica, não vemos a armação, e gostei bastante da sensação de os utilizar na rua. Além disso, quando vocês pegam na vossa bicicleta para sair com um estilo um pouco mais descontraído, sei lá, para ir ao pão, para ir passear com o vosso filho, para ir passear com a vossa mulher, na ciclovia, num dia mais descontraído, em que não querem competir, são os óculos que encaixam perfeitamente com um tipo de roupa diferente daquela roupa do ciclismo. Então, toda esta polivalência é aquilo que eu adoro nestes óculos, e ao fim e ao cabo, nós os ciclistas somos vaidosos, e é uma questão de estilo e de seguir tendências, e então foi o que me apaixonou nestes óculos. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado. Até à próxima, subscrevam o canal, deixem nos comentários a dizer que tipo de óculos é que vocês costumam utilizar, se é uma coisa que vos preocupa, ou costumam investir em óculos ou não, preocupam-se com a qualidade das lentes, ou mandam vir óculos baratos com lentes de qualidade não controlada. Deixem aí nos comentários, partilhem as vossas opiniões, e subscrevam o canal, e até à próxima. Obrigado aí! Hã? T-shirt? Bacana, não é? Arranjei numa página de Instagram, aí de uma pessoa que está a fazer t-shirts, se vocês quiserem também podem perguntar nos comentários, ok pessoal? Tchau!